Hoje a Igreja Católica celebra São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Rezemos a ele. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, a Igreja vos honra e invoca por todo mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que sou desolado, eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase que por completo. Assiste-me nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, em todas as minhas tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre desse grande favor e nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono. fazer tudo o que estiver ao meu alcance, farei para espalhar a vossa devoção por toda parte. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a vossa.